Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as minhas expectativas de mercado a médio prazo. Portanto, do ponto de vista fundamental, o que nós já começámos a ver foi que efetivamente a inflação começa a voltar numa segunda onda, voltamos a ver os preços da energia subir e consequentemente parece-me que quando toda a gente está focada numa pausa do FED ou quando é que o FED efetivamente separar as subidas, eu acho que quando olhamos para as CME Futures ou olhamos para as taxas implícitas pelos futuros da CME, o que acabamos por perceber é que, ok, nós temos alguma visibilidade a partir de 2024 onde a expectativa é de que as taxas comecem a descer, mas nós não temos efetivamente uma visão sobre onde é que elas vão parar. Assim que a conversa mudar para onde é que há uma pausa, eu estou interessado em perceber é quando pararmos, a conversa vai passar a ser quando é que vamos começar a descer. E quando começarmos a descer, é até que nível é que vamos descer. Se olharmos para o CME Futures até o fim de 2025, a tendência é de um decréscimo constante, não é? A cada meeting temos a probabilidade de mostrar uma descida nas taxas de juros a partir de 2024. Onde é que estabiliza? Sabemos que as taxas elevadas durante um curto período de tempo, quando uma grande parte das maturidades estão em 2024, 2025, 2026, principalmente a Investment Grade e Speculative, Sabemos que, na prática, uma subida das taxas acaba por levar a um abrandamento naquilo que são novos empréstimos, mas quem tinha empréstimos anteriores à subida com taxas fixas acaba por não sentir esse sofrimento, principalmente se as taxas acabarem por descer, entretanto, certo? Portanto, tu tens uma subida rápida, mas isso só tem efetivamente um impacto nas pessoas que pediram, nas pessoas e entidades que efetivamente pediram crédito se as taxas se mantiverem altas durante mais tempo. De outra forma, apenas tem um impacto naqueles que são os credores, que emprestaram com durations relativamente elevadas e que têm que assumir essas perdas no balanço. E isso nós já vimos, não é? Com a banca americana, tanto regional como alguns bancos maiores, a começarem a mostrar perdas ou unrealized losses em alguns destes empréstimos. Agora, se as taxas se tiverem que manter altas durante mais tempo, esta conversa muda um bocadinho de enquadramento. Agora, sabemos que também é um dos pontos da Fed, que vai de encontro daquilo que nós já falamos há mais de um ano e tal, de que o objetivo é matar os zumbis, não é? E voltar a premiar boas competências de gestão. Porque é normal que as economias venham, que a economia tenha ciclos e os gestores, quando gerem uma empresa, têm que estar a par destes ciclos. Têm que ser agentes económicos racionais. Portanto, parece-me que, apesar dos americanos terem feito um grande trabalho, na minha opinião, e já falei aqui nas calls, nas zoom calls, para quem tiver interesse, pode dar uma vista de olhos no jpfinances.pt, de que a subida das taxas rapidamente vai muito em linha com esta maturity wall que falámos na última call, e o impacto tem no resto do mundo. Portanto, na prática, usar o dólar como uma arma contra os países em desenvolvimento, nomeadamente os BRICS. Sendo que a Rússia, claramente, é que é um país que está sobre maior pressão, não é? Porque o grande interesse é ter uma grande fonte de commodities a longo prazo para subsidiar o nosso estilo de vida. E garantindo que outros países conseguem dar uma vida um bocadinho melhor aos seus habitantes. Por outro lado, temos grandes ganhos de produtividade, que também foi um dos fatores que tínhamos mencionado. A importância de grandes ganhos de produtividade, que, na prática, permitem uma maior eficiência de recursos e, consequentemente, permitir que mais pessoas vivam melhor sem que tenhamos o mundo desenvolvido a sacrificar a sua qualidade de vida pelo aumento da qualidade de vida em países em desenvolvimento. Neste momento, as vantagens que foram retiradas por parte dos americanos têm que se fazer valer agora. Portanto, a subida das taxas neste período é benigna, mas se não tem os impactos rápidos e desejados no curto prazo nos BRICS e na Rússia, então aquilo vai acabar por vir morder a economia europeia e americana. Para quem acha que, efetivamente, entrámos já num bull market e eu percebo as razões associadas a esta dispersão dentro do S&P, em que, na prática, uma grande parte dos ganhos vêm, efetivamente, das megatechs, eu acho que vamos para uma segunda ronda de inflação e os americanos estão em contrarrelógio no sentido em que ou o efeito do dólar forte começa a ter um impacto estrutural nestes países em desenvolvimento, ao ponto da credibilidade externa ser estabelecida e que estes países acabem por dizer epá, baixem lá as taxas porque nós não aguentamos com o dólar forte ou com as taxas de juros tão elevadas, tanto a nível do euro como a nível do dólar, ou então isto vai acabar por ter um impacto muito substancial na economia americana e na economia europeia. E, consequentemente, aquilo que tem sido a força do S&P derivada das megatechs vai acabar por perder força. E é exatamente por isso que eu acho que, aliás, éramos para ter lançado os toques do mês começar agora já em julho. Uma das ações do mês ia ser a Gilead, porque, na prática, estamos muito a favor de uma rotação para value outra vez. Mais uma vez, isto não é uma recomendação de investimento, mas a rotação para value aqui vai muito em linha com uma taxa de inflação a longo prazo, um bocadinho acima daquilo que é esperado, e baixar o beta. E pronto, basicamente a minha ideia é esta neste momento. Os flows estão extremamente enviesados para o downside, ou seja, não há grande suporte neste mercado a partir do unpinning da próxima semana. Portanto, lá está. Eu teria algum cuidado a manter beta 1 ou superior a 1 nos próximos dois meses. Estou curioso para ver o que é que vem aí. Continuo a achar que o ideal é baixar o beta. Lá neste momento vocês são remunerados quase 5% em short-term bills nos Estados Unidos. Podem aplicar esse dinheiro na Interactive Brokers em T-Bills, US T-Bills. Na Europa também tem várias alternativas como obrigações espanholas, obrigações holandesas a dar os 3, 3,5% a curto prazo. Portanto, não me parece que estar exposto a equities neste momento, pelo menos agora durante os próximos dois meses, faça sentido. Equities com high beta, não é? Portanto, eu diria, ok, pé no travão, low beta, se calhar 60-40, fixed income, short duration e low beta equities. E pronto, esta é a minha opinião. Se quiserem dar uma vista de olhos no jpfinanças.pt temos lá mais de 130 horas de conteúdo educativo sobre mercados financeiros, desde aulas derivadas, a política económica, geopolítica, opções, expectativas, mas está lá, eu diria, até conteúdo a mais. E qualquer coisa, subscrevam, deem o like e vemos-nos no próximo vídeo.